Teu canto espanto Quero viver o prazer De encontrar alguém a mais Me conhecer é bom E eu tenho que dizer Não há nada melhor do que estar Afogado nas entranhas Calado pra viver Tudo bem É pra me falar que bom Ouvi seu cantar Pra me acalmar Você chegou E eu nem vi você calmar Sobe seu olhar no meu Você chegou E eu nem vi você calmar Sobe seu olhar no meu Você chegou E eu nem vi você calmar Sobe seu olhar no meu Você chegou E eu nem vi você calmar Sobe seu olhar no meu Inteiramente só Deitado no meu ser Se eu canto espanto É pra me enganar Quero viver o prazer De encontrar alguém a mais Me conhecer é bom E eu tenho que dizer Não há nada melhor do que estar Afogado nas entranhas Calado pra viver Tudo bem É pra me falar Que bom Ouvi seu cantar Pra me acalmar Você chegou E eu nem vi você calmar Sobe seu olhar No meu Você chegou Se chegou Eu nem vi você calmar Sobe seu olhar no meu Você chegou Eu nem vi você calmar Sobe seu olhar no meu Você chegou Eu nem vi você calmar Se chegou Pra ver se olhar no meu Se chegou E o meu filho se levantava Se chegou Se chegou E o meu filho se levantava Pra ver se olhar no meu Você chegou